Olá, tudo bem? Sou Jorge da Ionlogisks e nós estamos aqui mais uma vez conversando com o Patrício Júnior, que é o diretor-presidente do porto de Pontal do Paraná, o Porto 3P. Eu acredito e tenho muita certeza que o Porto 3P vai ser um grande benefício na área de logística, importação, exportação, vai ser um grande benefício. Porque muitas empresas, como você bem sabe, muitas empresas, vamos dizer assim, os principais sete estados que importam e exportam, se eu estiver errado pode até me corrigir, têm usado com bastante frequência os portos aqui da região sul, porque Santos tem dado problema e outros portos na região norte e nordeste também têm dado problema. E a opção de ter o porto em Pontal vai ser maravilhoso para essas empresas, porque elas não vão só olhar para os portos que existem hoje. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande benefício para quem atua hoje na importação e na exportação. Agora sim, contextualizando tudo o que nós conversamos e as excelentes informações que você nos trouxe, quais são os impactos positivos que o Porto 3P está trazendo para Pontal e também para o Paraná? E quais são hoje os impactos que podemos dizer que são negativos, mas que o Porto e todos os colaboradores estão trabalhando para transformá-los em positivos? Eu tenho o hábito de dizer que tudo na vida traz um impacto. Então, vamos dizer, eu decidi casar. No momento que eu decidi casar, o primeiro impacto negativo foi que toda sexta-feira eu já não podia mais sair para a bagunça, eu já não podia beber com tanta facilidade. Então, isso é um impacto. Mas eu minimizei, tendo uma excelente esposa, fazendo bons jantares, bons almoços. Então, ainda que haja um impacto que num primeiro estágio possa parecer negativo, a gente sempre tem como fazer uma coisa melhor e tentar minimizar esses impactos. É óbvio, quando você abre uma empresa que vai ter mil, mil e quinhentos funcionários numa cidade, obviamente a rede de saúde, a rede de educação, ela sofre um impacto, porque você despeja ali crianças, você despeja trabalhadores, e isso a cidade, teoricamente, ela não estaria preparada. Mas como nós estamos há dois anos, dois anos e meio da abertura, nós estamos desde já trabalhando com a prefeitura, trabalhando com as secretarias, para que eles estejam informados das necessidades que uma empresa dessa postura demanda. Mas nem tudo é negativo. Do mesmo tempo que a gente joga essa carga em algum lugar, a gente também vai gerar 20% a mais de receita só para o município. Então, digamos que o município ganha 100, ele vai passar a ganhar 120. O que ele precisa ter na realidade, o que os prefeitos precisam ter, é ver que esses 20% têm que ser bem gastos. Porque vamos pensar como uma empresa. 100, eu estou acrescentando 20. Desses 20, do mesmo jeito que eu gero 20, 10 eu vou gerar de despesa. Então, só vai sobrar 10. É o que a gente chama de EBITDA. E no final, você tem, depois de toda a depreciação, você tem teu lucro líquido. Mas vamos dizer que sobraram 10. Desses 10, a gente tem que aproveitar e investir em infraestrutura, investir em outras coisas, e não pensar em gerar novos empregos de cabide de emprego. Porque senão você gera custo fixo e você matou toda a vantagem que a empresa trouxe para a cidade. Então, um bom gerenciamento de uma cidade é fundamental. Para o Estado vai ser a mesma coisa. Muitos falam que o Porto vai demandar uma estrada nova. É verdade, claro, porque é infraestrutura. Todo governo tem obrigação de gerar saúde, educação, segurança e infraestrutura. Dinheiro público, ele vem exatamente de impostos, ele vem de declarações de imposto de renda, ele vem de vários lugares, mas muito mais da parte produtiva. Daí vem o dinheiro público. E esse dinheiro público tem que ser investido para gerar mais receita. Vou dar outro exemplo. A estrada nova, que é a PR-809, ela vai custar 300 milhões. É um investimento para a cidade e para a nova infraestrutura necessária para ter um porto. Depois que você vê que nós vamos gerar entre ISS e ICMS na faixa, nos cinco primeiros anos, de 1 bilhão, isso geraria uma média de 200 milhões, você vai ter um payback da estrada de um ano e meio. 300 milhões, um ano e meio. Então, qual é o negócio que você faria? Investe 300, tem um payback de um ano e meio e depois é só ganho. Então, é um negócio fantástico para o governo, para a cidade, para os trabalhadores, que eu sou o trabalhador. Então, todos nós estamos visando que o país aumente as possibilidades de emprego, aumente o número de boas opções, tenha, como eu falei no início, o dinheiro bom, que vem de fonte correta, que vem de lugares corretos, não é desviado para lugar nenhum. O errado é usar dinheiro público para desviar para o bolso dos outros. Agora, para investir em infraestrutura, será um país fantástico se continuar nessa tocada. Logística é super importante, a gente faz tudo com logística. Você que quer casar, você pensa em comprar flores, você pensa em preparar o casamento, você pensa em preparar a festa. O nome disso é logística. Logística é do seu casamento. Então, é isso aí. Eu espero, com certeza, que o 3P venha a ser mais uma opção para um Estado que precisa voltar a crescer, precisa voltar a ser a estrela do sul do país. Legal, muito bacana. E eu tenho a última pergunta, a última pergunta. Eu trabalho com logística e comércio exterior há muitos e muitos anos e diante da globalização, até por conta da minha experiência internacional, por conta da globalização, de todas as situações operacionais que o mundo está enfrentando, eu acredito que portos não tenham que ficar focados apenas na movimentação de containers, mas oferecer para os seus clientes todas as outras operações relacionadas à área de logística ou supply chain. Por exemplo, o container para chegar no porto e do porto ir para, vamos dizer, para a China, tem frete internacional, tem todas as operações relacionadas à logística também no destino. E era uma situação que eu, quando eu estava com uma estrutura operacional aqui no Paraná, esta era uma posição que eu vendia para o porto, para um porto que atuava dentro do nosso terminal. A minha pergunta é, diante dessas situações de globalização, você acredita que o porto 3P também está aberto a criar operações de logística para internacionalizar os produtos dos seus clientes? Isso não tenha dúvida. Agora, tem uma parte estratégica da empresa que nós ainda estamos trabalhando, principalmente focando nos clientes potenciais que a gente possa ter daqui a dois anos, dois anos e meio. Em dois anos, muita coisa muda. E acompanhar essa evolução do comercial dos clientes, para a gente é fundamental. Não tem como você pensar apenas mais só em você, naquilo que você quer fazer, e sim ver aquilo que você pode prover e como você pode entrar na opção do cliente. Em inglês tem um nome que é Wallet Share, ou Share of Wallet, que é exatamente, você tem o teu cliente, ele tem toda uma gama de serviços que ele precisa, e é quanto desse serviço que você pode entrar, participar, para que cada vez mais ele consiga ter o seu produto o mais viável financeiramente, para que ele consiga ter demandas altas. Então, demanda de custo, isso sempre vai existir, demanda de produtividade, isso sempre vai existir, uma demanda de comunicação, um bom projeto, estar sempre envolvido com a SPS Code, OEA, todas essas grandes iniciativas que fazem com que um produto ganhe um carimbo de qualidade, um selo de qualidade. É isso que a gente quer ser para o cliente. A gente quer ajudar, mas não ser a estrela do cliente. O cliente é sempre a estrela. Sim, isso é importante, e eu agradeço muito a participação do Patrício Júnior, e eu tenho certeza que o Porto Pontal do Paraná, o Porto 3P, fará uma grande diferença no mercado, não só no Brasil, como também no exterior. Patrício, muito obrigado, espero vê-lo em breve, e também ser convidado junto com a Milk Filmes para a inauguração. Olha, sem dúvida, nós vamos daqui a dois anos e meio estar abrindo a porta. Uma coisa eu posso garantir a você que está aí do outro lado, nós somos o porto mais verde que tem no sul do Brasil. Nós temos um tratamento com o meio ambiente, que é a nossa parte. Nós somos rodeados de área verde, nós somos rodeados de um pulmão paranaense, e esse pulmão vai bater nos nossos corações a partir do momento que a gente abrir, e nós vamos nos tornar não só uma grande opção para o paranaense, mas uma opção linkada com o meio ambiente, e a gente espera se tornar mais uma opção boa, confiável, produtiva, para o exportador e importador, e também para a cidade pontal do Paraná, que vai ganhar um porto. Maravilha. Isso é maravilhoso e eu tenho certeza que o porto será muito sucesso. Agradeço essa sua participação, agradeço também a todos que estão assistindo, também convido vocês a se inscreverem no nosso canal, mandem as suas sugestões porque teremos com certeza outras informações, e como eu sempre disse, nós estamos de olho na logística. Agradeço essa sua participação.